Uma coisa que você precisa entender sobre finanças é que gestão financeira não se trata apenas de números. Gestão financeira é também posicionamento empresarial. O seu desempenho comercial, o seu desempenho em vendas, o seu posicionamento no mercado é o que vai permitir você alcançar os números que a análise financeira revela. Então, quando você identifica, por exemplo, o faturamento mínimo necessário para que o seu negócio seja viabilizado, para que o seu negócio seja viável do ponto de vista econômico, financeiro, é importante que você tenha o posicionamento certo no mercado para que esses números sejam alcançados. Entenda que é absolutamente inútil você identificar o seu ponto de equilíbrio, identificar o seu faturamento mínimo necessário, identificar qual a lucratividade que você precisa ter para o seu negócio ser viável, se você não tem um posicionamento no mercado que te permita alcançar esses números. Essa é que é a grande questão da gestão financeira. Gestão financeira é também ter um olhar sobre o posicionamento no mercado. Qual é o seu melhor preço? Como que você define o seu preço? O seu preço é definido de forma estratégica ou apenas com base em critérios de custo? O que é que baliza o seu preço? É apenas a linha média praticada pelo mercado? E assim você compete no cenário de guerras de preço? É isso? Ou você tem um posicionamento diferenciado que te permite elevar o ticket do seu produto, elevar o preço do seu produto? O que é que faz com que o cliente prefira comprar de você, mesmo você tendo um preço mais elevado? Esse posicionamento é que vai definir o seu desempenho em finanças. Não adianta você ter um bom ERP, não adianta você ter uma planilha incrível, você ter controle total sobre toda a sua movimentação financeira se você não gera recursos suficientes para manter girando a engrenagem do seu negócio. Um dos grandes responsáveis por comprometer a saúde financeira de algumas empresas é o mau desempenho da equipe. É importante que você, como empresário, defina um protocolo para a contratação dos seus funcionários, para a demissão desses funcionários. O que é que você não aceita de modo algum? Que práticas você não aceita? Que práticas são inaceitáveis na sua empresa e que gerariam uma demissão sumária? Isso é preciso ter sido definido. Que práticas são premiadas na sua empresa? O que é que um funcionário precisa fazer na sua empresa para que ele tenha, por exemplo, participação nos lucros? Qual é o perfil de funcionário que você quer na sua empresa? Que tipo de restrições você coloca para todos os candidatos que chegam à sua empresa procurando emprego? Como é que você seleciona a sua equipe? Todas essas são questões que vão te fazer reter os melhores talentos. Todas essas são questões que vão te fazer ter uma equipe de campeões. O que eu vejo por aí são empresários adotarem processos de contratação muito rápidos que duram em média uma semana ou uma semana e meia. O risco de você contratar um funcionário que não tem um perfil adequado para a vaga que você está oferecendo é muito alto. Todas essas questões precisam ser levadas em conta na hora de fazer uma análise financeira. Porque tudo que gera oxigênio financeiro na empresa, tudo aquilo que gera as condições para que a empresa performe financeiramente, que ela tenha boa performance em termos de lucro, de faturamento, de eficiência, depende de todas essas questões. De como você se posiciona diante dos seus concorrentes, da qualidade do seu sistema de gestão, dos motivadores que você dá para a sua equipe, dos critérios de seleção e premiação que você dá aos seus funcionários. Você precisa ter um time de campeões, bem gerenciado, com processos internos bem definidos, de modo que assim você consiga alcançar todos os números que fazem da sua empresa uma empresa viável. Não adianta você conhecer bem os números da sua empresa, saber exatamente que faturamento você precisa alcançar, se você não tiver meios para alcançar esse faturamento. Não adianta você conhecer bem os números da sua empresa se você não consegue gerar as condições para que o fluxo financeiro mantenha a sua engrenagem girando. Então, por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.